Evangelizar nossa missão, rezando com você o quarto dia da novena a São José. Vamos juntos pedir a intercessão de São José junto a Nosso Senhor. Vamos pedir pelas graças que necessitamos. Vamos lembrar de todos aqueles que pedem as nossas orações. Vamos pedir também que possamos imitar São José como cristão. Um exemplo da humildade, da santidade. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus Pai, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de Vossa Mãe Santíssima. Concedem-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor. Vós que viveis e reinais para todos os séculos dos séculos. Amém. Quarto dia da novena, São José, exemplo de fidelidade. Fidelíssimo São José, que nos destes exemplos, no fiel cumprimento de Vossos deveres, de protetor da Santíssima Virgem e de Pai Nutrício do Redentor. Rogo-vos, me obtendo a graça de imitar o Vosso exemplo na fidelidade, a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para o ser também nas grandes. Alcançai-me esta mesma graça para todos que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração final Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai Eterno, obedecido pelo Verbo Encarnado. Favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com quem vós enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu paz solícito em todas as necessidades. Sede depois, obtendo-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos, valei-nos, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.